Aqui é o Dr. Alexandre Feldman. Um problema muito importante para quem sofre de enxaqueca é o fato que no exame que a pessoa faz, tanto o exame que o médico faz na pessoa, quanto o exame que o portador de enxaqueca faz no laboratório, exame de sangue, radiografia, ressonância magnética, tomografia, líquor, que é aquele líquido que tira da coluna, todos esses exames vêm normais em quem sofre de enxaqueca. Quando esses exames não vêm normais, a normalidade que está no exame não é a causa da enxaqueca que essa pessoa apresenta. Então, é um outro problema que acabou de ser descoberto naquele exame. Então, o exame, por definição, da pessoa que sofre de enxaqueca é normal. O exame vem sempre normal em quem tem enxaqueca. Não existe exame sofisticado o suficiente para detectar esse desequilíbrio. Você que tem um exame normal, você sofre de enxaqueca, dói muito a cabeça, e aí você vai fazer um tratamento. Um tratamento à base de algum remédio. Existem vários tipos de tratamentos preventivos com remédios que podem ser dados para quem sofre de enxaqueca. Acontece o seguinte, você faz o tratamento e o remédio pode te causar um problema. Óbvio, não tem remédio que não causa nada. Sempre, mesmo diminuindo a dor de cabeça, ele vai ter uma outra ação ruim, chamada efeito colateral. Esse efeito colateral pode ser mais ou menos perceptível, mais ou menos tolerável, mais ou menos perigoso, mas ele sempre vai resistir. E o grande problema de quem sofre de enxaqueca é, muitas vezes, começa sem nada no exame, e às vezes aparece alguma coisa no exame em função do remédio. Vou explicar melhor. Alguém está tomando um remédio preventivo para enxaqueca e começa a ter uma disfunção no fígado. Os exames das enzimas hepáticas, TGO, TGP, começam a se alterar em função do remédio. A pessoa está tomando um remédio preventivo para enxaqueca e começa a ter um problema no coração, começa a ter uma arritmia cardíaca, podem ficar mais lentos os batimentos, dependendo do remédio, mais rápidos. A pessoa não tinha nada e começa a ter um problema no sangue, por causa do remédio, e assim por diante. Então, o que acontece? O remédio começou a causar um problema que aparece no exame do indivíduo que sofre de enxaqueca, que até então não tinha problema nenhum. Então, quando nós médicos escolhemos um tratamento, nós precisamos levar muito isso em consideração, porque um dos preceitos mais importantes da medicina é tentar não fazer mal ao paciente. O mal do paciente já é aquela doença que traz esse paciente para o consultório. O que o médico menos quer é piorar mais ainda o estado desse paciente, melhorar a dor, mas sem necessariamente piorar outros parâmetros. E aí que entra uma parceria entre médico e paciente. Aí que entra a necessidade do paciente ter essa conscientização para entender que é importante mudar hábitos e estilos de vida. Mudar o sono, mudar a alimentação, mudar o padrão de atividade física, mudar a gestão das emoções, mudar o estilo de vida, conforme até eu falo no meu livro, que você, se não leu, precisa ler. E aí, com essas duas coisas, quer dizer, o teu médico, entrando com o tratamento, quem sabe, o menos agressivo que ele encontrar. Normalmente, os médicos tentam realmente isso, porque não interessa a ninguém causar prejuízo em você, na saúde, mais do que você já está. Aliado a coisas que você pode fazer no teu estilo de vida para que esse tratamento seja o mínimo possível, o menos agressivo possível. Na minha opinião, esse é o melhor tratamento que você poderia ter. Na minha opinião, esse é o melhor tratamento que você poderia ter. A minha opinião, esse é o melhor tratamento que você pode ter. A minha opinião, esse é o melhor tratamento que você pode ter. A minha opinião, esse é o melhor tratamento que você pode ter. A minha opinião, esse é o melhor tratamento que você pode ter.